Oi! Hoje é o dia de encerrarmos essa semana de definições dos livros que eu pretendo ler ao longo dos próximos meses. E hoje eu apresento para vocês as minhas escolhas para o Desafio Livrada, edição 2021. Bom, para quem não sabe, o Desafio Livrada é proposto pelo Yuri, lá do canal Livrada, onde ele propõe 15 quesitos anualmente para a gente responder temáticos. Então nós vamos atrás de um certo livro que encaixa exatamente naquela proposta. E ele já faz isso há uns 7 anos, mais ou menos. Eu, por exemplo, é a quarta vez que eu estou respondendo essas questões. E dessa vez nem todos vão ser respondidos para falar a verdade. Daqui a pouco vocês vão descobrir. Mas antes de começar também essa lista, deixa eu dizer para vocês que nos dois dias anteriores eu exatamente propôs as minhas listas oficiais de leitura aqui para o ano de 2021. Na terça-feira eu apresentei o projeto Jubileu Literário, onde a brincadeira consiste em ler aqui nesse ano livros que estão comemorando uma década de lançamento ou mais décadas. Muito interessante lá o conjunto que eu formei esse ano. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida nos 12 livros presentes lá naquela primeira lista. Porque a segunda foi ontem. E aí sim tem aquela super tradicional, 12 livros para ler em 2021. Outras 12 publicações também completamente mais diversificadas. Deixo o link aqui em cima também para você conferir mais esse conjunto de livros. Ou seja, tem bastante opção para vocês, inclusive também, rechearem as suas listas de leitura para os próximos meses. Enfim, eu termino então essa semana de definições do que ler nesse ano justamente com o desafio do Yuri. Ok, então vamos ao primeiro quesito. Quesito número 1. Um vencedor do prêmio Oceanos. Que é aquele prêmio que está envolvido tanto Portugal quanto o Brasil. Ou seja, são escolhidos escritores dessas duas nacionalidades. Sempre muita gente boa já apareceu por ali. E eu acabei escolhendo exatamente uma figura que tanto é escritor quanto é também tradutor. Pois é, eu me refiro a Rubens Figueiredo com o seu Barco a Seco. No caso, exatamente o prêmio Oceanos, parece que ele define exatamente um livro publicado no ano anterior. Acho que não é uma questão de premiar a obra geral do autor, mas um livro mais específico. No caso, em 2011, onde ele foi premiado, não foi exatamente o Barco a Seco que foi publicado. Mesmo porque esse livro aqui é de 2002, se eu não me engano. Mas é também importante porque ele recebeu um prêmio aqui no Brasil, o Jabuti. E todo mundo também conhece, também é muito significativo. O Rubens Figueiredo é conhecido, como eu disse, por grandes traduções, principalmente dos clássicos russo. Pois é, você encontra por aí muitos livros super famosos, bastante lidos. E é a tradução dele. Pois é, mas claro, também, como todo bom tradutor, também gosta de escrever. Foi o que ele fez também bastante. Acho que ele tem mais de 10 livros publicados. E eu me interessei por esse aqui, Barco a Seco. Deixa eu ver se eu consigo alguma informação para vocês aqui a respeito da história. Expulso da família pobre com que vivia, um órfão se beneficia de circunstâncias incomuns para melhorar de vida. Guardando segredo quanto a sua origem, torna-se perito em arte. Especializa-se num pintor de existência obscura, já desaparecido, cujos quadros, feitos sobre pedaços de barcos e de tampas de caixa de charuto, retratam o mar de forma obsessiva. E segue um texto longo por aqui, mas para finalizar. O passado e o mar, a traição inevitável, a face destrutiva do conhecimento, a guerra entre filhos e pais, são os temas desse romance. Escrito numa prosa contundente e reflexiva, nutrida por conflitos que o próprio narrador, em vez de refugar, desafia e chama para si. Ou seja, parece uma proposta interessante, embora essa sinopse seja um pouco vaga. Mas de qualquer forma, é questão de ser um livro lido por causa de tentar descobrir um novo autor. Nunca li textos dele mesmo, do Rubens Figueiredo. Já li traduções que ele fez. Mas qual é a lavra dele? Essa então é a ideia de procurar essa sua literatura. E claro, fica a pergunta, vocês já tinham ouvido falar de Rubens Figueiredo? Quesito número 2. 1. Oulipo. O que é isso? Oulipo. Bom, é um acrônimo na língua francesa. Vou colocar aqui, porque eu não vou falar exatamente essa expressão em francês, porque eu vou errar feio, né? Então, está aqui. Oulipo. Será que eu coloquei certo? Acho que sim. Enfim, traduzindo isso aqui, é mais ou menos como uma oficina de literatura potencial. Também não ajudou muito, né? Que diabo é isso? Bom, são um grupo de escritores franceses, lá no comecinho da década de 1960, que depois foram se expandindo para a década de 70, 80 e por aí vai. Até hoje, acho que eles ainda existem, os seus sucessores, obviamente. Mas é um time de escritores que gostavam de variar bastante a formação dos livros, ou seja, trabalhar a literatura, não apenas livremente, como qualquer escritor faz, mas colocar tudo aquilo sobre regras bastante rígidas. Por exemplo, escrever um livro sem a letra E, que é bastante utilizado lá na língua francesa. Por exemplo, aqui no Brasil se fez livros não utilizando a letra A, que a gente usa muito mais do que os franceses. Ou seja, são esses tipos de brincadeiras, às vezes a gente pode considerar. Muitas vezes, inclusive, não consideram essa literatura desse grupo justamente como algo sério por causa disso, porque às vezes parece que eles estão apenas fazendo um grassejo em cima da própria língua. Mas, na verdade, não. Por causa desse rigor de construir uma história, muita coisa pode ser interessante, pode ser criada, com certeza. Enfim, o objetivo, então, é ler algum dos autores originais do Oulipo. E o autor que acabei escolhendo é Ítalo Calvino, que eu não tenho em mãos por aqui. Pois é, não tem nenhum dos livros que ele fez. Mas, então, eu vou ter que adquirir, comprar posteriormente. E eu escolhi o título As Cidades Invisíveis, que é uma das obras-primas que ele publicou. Escritor italiano, para quem não conhece, né? Sim, ele foi muito badalado, eu me lembro bastante, lá nos anos 1990. Eu tive para comprar vários livros dele, todos, na verdade, que ele publicou. Porque, realmente, de vez em quando, um autor fica muito na moda. E Ítalo Calvino realmente ficou bastante lá nesta época. Mas, por causa d'água, eu acabei não comprando nenhum livro até hoje. E agora, vou ter que retomar a ele. Retomar não, né? Ir, finalmente, a ele. E é curioso, naquela época, que ele era um bambambam, todo mundo queria ler, eu via muitos amigos meus lendo. Inclusive, eu cheguei a ler o começo de um dos livros dele. Eu acho que foi, inclusive, não, não foi Cidades Invisíveis, foi um outro título. Agora, eu não vou me lembrar. É aquele que tem uma capa verde. Esse aqui é a capa cinza, né? Se eu não me engano. Bom, enfim, não importa. Eu li alguma coisa dele, assim, vagamente, não consegui mal terminar, sei lá, dez páginas. É um livro meio que emprestado. O que vale que, naquela época, eu não sabia desse detalhe que ele era um participante do Oulipo. Agora que o Yuri propôs, então, esse desafio de ir atrás de um desses escritores, unir uma coisa com a outra, o passado, o interesse que eu tinha para com Ítalo Calvino, agora com esse desafio. Ou seja, acho que finalmente, então, eu vou ler Ítalo Calvino. Só não garanto, porque eu ainda não comprei o livro, mas eu preciso. Aliás, já é difícil encontrar bastante livro por aí do Ítalo Calvino, porque ele meio que acabou a impressão que foi feita, e ele não foi muito procurado, ou seja, ele anda um pouquinho fora das prateleiras. Mas talvez, com certeza, ele mereça voltar à moda novamente. Quesito número três. Um livro dissonante na carreira de um escritor. E aqui eu vou dar uma roubadinha. Bom, eu escolhi um título da Clarice Lispector, que se chama A Pegadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. Você já ouviu falar? Bom, a imagem está aqui, que na verdade é uma imagem geral de onde esse texto está incluso. Pois é, na verdade não é apenas um livro, né? Esse livro aqui chama-se Outras Histórias. É isso. Acho que é. Enfim, o que vale é que esse A Pegadora Queimada e os Anjos Harmoniosos, na verdade, é um texto teatral. Sim, o que está dissonante, então, de Clarice Lispector, que a gente bem conhece, é porque ela só fez uma peça. Aliás, essa peça não foi publicada e só foi encontrada depois que ela já havia falecido, acho que a sua filha que encontrou dentro dos escritos de um outro livro, um livro de contos, se eu não me engano. Ela escrevia à mão algumas coisas e lá foi encontrado, então, o texto dessa peça teatral. Foi encenada muito tempo depois, ou seja, realmente não foi publicado sozinho como um livro, mas está contido nesse daqui que aparece a imagem que eu também vou ter que comprar, com certeza. E pra mim vai ser bom porque ano passado eu terminei de ler todos os contos da Clarice Lispector, um grande projeto, 83 contos que ela escreveu. Ou seja, eu posso garantir pra vocês que eu gosto bastante das pequenas histórias dela, mas os romances nem tanto, pra falar a verdade. Eu cheguei a ler dois e eu tenho quase a certeza que vai por aí a mesma pegada em todas as suas outras histórias alongadas. Mas eu fiquei curioso, como é que é então a Clarice Lispector numa peça teatral? Será que ela também é muito prolixa por ali? Eu vou descobrir quando comprar também este exemplar futuramente, pra responder esse quesito aqui do desafio. Quesito número 4. Isso até que é fácil. Um livro alemão. Pois é, facinho. Só que não. Na verdade, pra esse ano aqui, eu propus não comprar muitos livros. Quer dizer, com esse eu já mostrei que eu vou ter que comprar, né? Então eu tentei evitar ao máximo e fiquei caçando o que tinha na minha estante. Por coincidência, nos últimos anos, eu li livros escritos por escritores da Alemanha e fiquei então tendo que comprar mais um. Não, no fundo, no fundo, deu um jeitinho e acabei encontrando esse aqui muito interessante da Ertha Miller, que é a raposa já era o caçador. É, aquela questão, né? A parte alemã do texto vem por causa da influência da Ertha Miller com a língua alemã. Ela quer escrever em alemão. Algo bastante curioso. E ela tem uma ascendência romena, se eu não me engano. É isso? Agora eu não vou conseguir descobrir. Mas, de qualquer forma, aqui no catálogo é colocado romance alemão. E sim, há uma certa pendenda. Algumas pessoas reclamam de ela escrever em alemão e não em romeno, por exemplo. Mas, fazer o quê? Ela se identifica com as suas origens alemãs. Isso que é interessante. A língua é a nossa pátria. Alguém já disse isso, né? Acho que vocês sabem, né? Tem até uma letra de música. Caetano Veloso, né? Não sei se o original é dele. Mas, não importa. O que vale que sim, a história é interessante. A gente tem que descobrir, então, essa é a vencedora de Nobel, inclusive. Pois é. Diz aqui, ó. A Dina é professora na Romênia do fim dos anos 1980, durante o ocaso do regime do ditador Nicolau Seussesco. Quando sua melhor amiga, a operária Clara, apaixona-se por um agente da polícia secreta comunista, fatos estranhos começam a acontecer. O grupo de música do qual a Dina faz parte passa a ser vigiado e a pele de raposa que a torna o chão de sua casa vai sendo progressivamente mutilada. No ambiente opressivo, a amizade é um dos últimos refúgios, mas até isso pode estar sob ameaça. Uma história bastante interessante. Essa premissa aqui da sinopse rende bastante. A gente já começa a imaginar uma situação bastante tensa aqui nesse regime, claro, opressor, que Bertrand Miller gosta, sim, de deixar bem claro nos seus textos via a língua alemã. Então, ela é uma legítima criadora de literatura da Alemanha. Vocês concordam ou discordam? Falando em discordar, quesito número 5. Um livro de um escritor detestável. Oi? Peraí. Eu tenho que ler um livro de uma pessoa que eu detesto? Como assim? Eu acho que eu não entendi. Sério, qual é a proposta desse quesito? Mas peraí. O que é o detestável? Em que termos que ele se coloca? Detestável é aquela coisa do senso comum? Uma pessoa viu, por exemplo, quem sabe um certo político. Aquele do bigodinho, que escreveu um livro famoso. Pois é. Eu tenho que ler esse livro dele porque ele é uma pessoa detestável? É isso? Ou será que a gente pode elaborar um pouco mais essa questão do detestável? Será uma questão, então, um pouco mais de opinião, o detestável? Essa coisa de, por exemplo, uma pessoa ter dito algo errado. Uma bela de uma besteira, digamos assim. Como se faz hoje em dia? É moda a gente... Opa! A gente não, né? Os outros. Os outros estão cancelando muita gente. Pois é. Essas pessoas canceladas são detestáveis. Ah, elas escrevem livros. Não vou ler esses livros. Não, eu tenho que ler o livro dessa pessoa agora, detestável? Eu acabei de cancelar essa pessoa porque ela falou uma besteira, agora eu tenho que ler o livro dela? Que coisa curiosa. Mas, peraí, qual é a função desse quinsito? Qual a proposta dele? Por que eu tenho que ler um livro de uma pessoa que eu detesto? Eu não gosto dessa pessoa. Por que eu tenho que ler? Ah, porque a pessoa escreveu bem. Hum, é um livro bom. Interessante. Mas, tá certa essa proposta? Eu tenho que ler um livro de uma pessoa que eu detesto. Mas, tem um problema. Eu não conheço nenhum escritor. Ainda mais que eu detesto. Peraí, deixa eu fazer uma consulta então. Ah, descobri que fulano. Caramba, fulano. Foi cancelado. É uma pessoa, portanto, detestável. Mas, peraí, o que foi que ele fez? Vou perguntar então. Oh, o que que fulano fez? O que que ele falou? Por que que ele é detestável? Interessante. Eu fui atrás de por que ele é detestável. Não da obra que ele escreveu. Curioso. Eu estou indo atrás de coisas que eu preciso detestar. Não de boas obras literárias. Ah, parece que estão começando a chegar na proposta então do quesito. O quesito, ele não fomenta a literatura. Fomenta o ódio. Pois é. Eu primeiro preciso detestar alguém. Para depois escolher um desses livros. Dessas pessoas detestáveis. Se é que eu já formei uma boa lista negra. É. Acho que é por causa disso que esse quesito está meio esquisito. Por que que eu preciso ler um livro de uma pessoa detestável? A resposta lógica é porque eu sou detestável. Por isso, eu desculpa. Eu não vou responder esse quesito. Quesito número seis. Um livro favorito de alguém de sua família. Curioso também esquisito, né? Mas agradável de ser respondido. Inclusive, eu vou responder porque eu tenho esta obra aqui de Rodrigo Álvares. Aparecida. É a santinha. Que tem um subtítulo muito interessante. Olha só. A biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, covistada pelos políticos e conquistou o Brasil. É um subtítulo que literalmente vem de todo o peixe. Pois é. Ah, isso aqui não é uma literatura de ficção. Não. Isso aqui é uma biografia exatamente da Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Pois é. Sim. A santa que todo mundo gosta aqui no Brasil. A gente tem que sempre lembrar que o país ainda é um país muito do católico. Sim. Ainda bem, né? Sim. Porque tradições, né? Sim, sempre devem ser respeitadas. Aliás, é o que temos aqui nessa história que, logo na introdução, já deu uma sapiada, a gente percebe que a santa praticamente já existia antes do próprio conceito do que é o Brasil. Ou seja, nós, como uma entidade social coletiva, a gente nem se pensava em nascer ainda e a santa em si já estava dando seus passos. Isso é importante para esse povo que estava começando ainda a se definir. Ou seja, é uma proposta bastante interessante que vai aqui nesse texto do Álvares. Ah, sim. Vale dizer, né? Quem é da família que gosta bastante desse título. Ou a minha mãe, sim. Ela gosta bastante desse livro e, curiosamente, né? Ela deu esse exemplar aqui para a sua irmã, minha tia Irene. E, realmente, ela curtiu bastante. Quer dizer, ela pediu, né? Deu o presente e pediu emprestado o livro para dar uma olhada, né? Ela mesma não tinha lido ainda, mas achou que seria interessante para a irmã. E quando ela leu, ela sempre falou bem desta obra aqui, que no começo, quando ela começou a leitura... Aliás, quando ela deu de presente para a minha tia e depois, quando ela pegou para ler, eu achava, nesses dois momentos, que era uma obra religiosa. Mas, não é. É uma obra autobiográfica, não. Uma obra biográfica da santa. Pois é. A construção, praticamente, do que é todo o poder que essa santa tem no povo brasileiro. Inclusive, porque, como está bem descrito aqui no subtítulo, né? Ela nasceu, foi reverenciada e, depois, ela foi cobiçada, inclusive, por políticos. Porque, obviamente, o poder que a fé possui, os políticos têm muita inveja, com certeza, né? Sim, boas histórias foram colhidas, então, aqui pelo Rodrigo Álvares, que o cara manja bastante aqui deste conjunto de coisas relacionadas às religiões. Ele foi correspondente da TV Globo em Jerusalém durante muitos anos. E depois ele escreveu outros livros relacionados também às causas, principalmente católicas, né? Ele fez um livro sobre Maria, depois ele fez outro que eu não me lembro agora. Não sei se está aqui. Não, não está. Mas, ele continua nessa mesma pegada e está se especializando nisso, com certeza. Mas, de qualquer forma, eu era curioso e agora tenho um bom motivo para ler esta obra aqui dele. Quisito número 7. Uma peça de teatro russo. Algo difícil também de a gente encontrar, sim, facilmente, numa estante. Mas, principalmente porque eu tenho poucas peças aqui no meu acervo. Mas, eu consegui. É naquelas, né? É sempre bom a gente adquirir muitos livros, assim, sem ter um foco específico. Você aproveita uma promoção aqui, a colar, e vai juntando. Um dia, quando a gente percebe, esses livros comprados um pouquinho, assim, ao acaso, servem para algo. No caso, até responder ao quesito aqui do desafio livrada. Enfim, escritor, ou teatrólogo, né? Ou dramaturgo, Isaac Babel Russo, aqui com o texto Maria, que, claro, foi uma peça teatral. Só que, nesse livro aqui, não tem apenas o texto da peça. Também tem mais cinco pequenas histórias. O que é bastante interessante. Eu nem lembrava, para falar a verdade, que nesse livro aqui tinha uma peça de teatro. Pois é, está escrito aqui, mas eu não soucia uma coisa ou outra. Depois que eu pesquisei bastante, já estava quase desistindo para falar a verdade desse quesito, porque é difícil encontrar livros apenas com uma peça, o seu conteúdo. E eu falei, é, acho que não vai dar esse ano, né? Mas, depois de um certo momento, acabei lembrando a ré, naquele livro lá do Babel tem mais coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa peça Maria, ela é muito, né? Aliás, gerou problemas para ele. Ele foi perseguido lá na União Soviética por causa exatamente desse texto. Inclusive, um amigo dele, agora eu esqueci qual é o escritor, falou para ele. Olha, cidadão, amigo, esse texto que você escreveu aí, dessa peça, isso vai render muitos problemas para você. Sabe aquela dica que uma pessoa dá à outra, quase dizendo, ó, tipo, eu vou falar que você fez isso, tá? Eu senti esse clima no ar aqui, com a ajuda do amigo. Na verdade, ele foi perseguido, o Babel foi preso, inclusive, né? Esse texto aqui, dessa peça, ajudou bastante. E ela é a última do texto. Antes vêm os contos e a peça é bem grandinha. Quase sem páginas, mas bastante interessante. Estou bastante curioso a respeito aqui de uma peça que trata de corrupção, do mercado negro que havia lá naquela época de escrita. Sim, definindo bastante do que era aquela Rússia que se transformou, né? Claro, por causa da Revolução. Obviamente por causa disso que ele foi preso, né? Porque ele mostrava as feridas daquela transformação da sociedade, né? Não foi bom assim para todo mundo, não. Como muita gente pensa. Ele mostrou a verdade e pagou por isso, com certeza, que com sua peça Maria. Antes do oitavo quesito, deixa eu fazer aquele tradicional jabazinho. Pois é, para todas as publicações que eu estou mostrando por aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquiri-las através da Amazon, que é minha parceira tanto de compra e também de venda. Naquele esquema, pessoal, é uma forma de vocês ajudarem os canais de literatura aqui do YouTube. Sim, quando vocês usam esses links que nós deixamos nas descrições, nós ganhamos aquela comissãozinha de vendedor. Portanto, se você curtiu uma dessas dicas literárias que eu estou passando para vocês e forem comprar os livros, usem o link na hora efetivamente que forem comprar. Porque aí a Amazon percebe, ah, foi o montado de livros que fez a indicação. Vou passar a comissão, então, para ele. Fim do jabá, vamos então ao quesito número oito. Um livro considerado marginal. O que é isso? Um livro perigoso? Não, na verdade, trata-se da literatura marginal. O que aconteceu ali pela casa dos anos 60, 70? Qual era o esquema, na verdade? Bom, a função básica de uma editora, qual é? Fazer a seleção literária de bons textos. Se é bom, a obra deve ser publicada. Se é mais ou menos, vamos deixar um pouquinho de lado. Sim, existem muitos escritores que realmente não têm talento. Mas o problema é que às vezes as editoras viram uma bela de uma barreira, onde você não consegue pular. Porque literalmente às vezes começa aquela coisa de amigos. Você é meu amigo, eu te publico. Você não é? Então não. Isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra. Questões às vezes até políticas, ideológicas. Aqueles queimiam assim, realmente de panelinha. Então a literatura marginal, nessas décadas que eu comentei, procurava fugir disso. Eles arranjavam alternativas para poder publicar o que eles queriam. Seus livros, seus romances, suas poesias e por aí vai. Hoje em dia, é claro, a gente tem a facilidade da tecnologia. Nós, inclusive, podemos imprimir completamente um livro, uma gráfica, faz o orçamento lá e tenta vender. É difícil? Muito, muito difícil. Mas é mais fácil até. A literatura marginal é até maior, né? Não dá para ser chamada mais de marginal. É quase corriqueira. Mas enfim, lá nas décadas de 60 e 70, então existiam muitos autores marginais. O quesito pede um livro considerado marginal. Na verdade, eu não tenho ele, porque se a gente for ver os livros considerados marginais lá daquela época, acho que não vale o de agora, né? Eram páginas mimeografadas, por exemplo. Ou escritas à mão. Dava-se um jeito de publicar um livro e tentar vender para algumas pessoas. Ou seja, o livro de fato, considerado marginal ou legítimo, é difícil de você achar. Praticamente impossível. Então, eu optei por ir atrás, em vez de um livro, de uma autora que era considerada marginal. Que é, no caso, Ana Cristina César. Uma poetisa, tradutora também. E, no caso, essa publicação aqui, intitulada Crítica e Tradução, reúne os textos da Ana Cristina César. Exatamente, né? De crítica, de tradução, vários artigos que ela publicou. Na verdade, ensaios. Sim, essa é a oportunidade, então, que eu tenho de conhecer a Ana Cristina. Não sei de que forma, se uma forma um pouco bastante indireta ou não por aqui. Diz na quarta capa, a celebrada tradução do conto Bliss, de Catherine Mansfield, versões de Estiva Plath e outros poetas, além de ensaios sobre temas tão plurais como o cinema brasileiro, mulheres na poesia, autores malditos e tradução literária da poeta, que arrebatou uma geração e segue conquistando novos leitores. Inclui cronologia da autora. Ou seja, temos uma miscelânea aqui de produção da Ana Cristina César. Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário, que, na verdade, é bem curto. Realmente não é uma definição muito precisa, através do sumário, do que a gente vai encontrar por aqui. Mas, de qualquer forma, sim. É um jeito que eu falei, né? Eu dei uma roubadinha de ir atrás de um livro de uma escritora marginal, indo, na verdade, do conjunto do que ela produziu, que é o caso, então, aqui deste livro. E falando que vai à margem, vocês devem estar ouvindo um latido ao fundo, que o cachorro resolveu latir de novo, o cachorro aqui, da vizinhança. Mas, enfim, o que vale? Vou conhecer a Ana Cristina César, finalmente, com esta publicação. E vocês, eu pergunto, já conhece algum trabalho dela? Sim ou não? Então, agora, o quesito mais difícil. Quesito número nove. Um autor com a mesma idade que você. Pois é, eu sou velhinho, né? Tenho uma boa barba branca aqui, respeitável, talvez. Nasci em 68. 1968. O ano que não terminou. Pois é, o ano emblemático. Mas, eu acabei descobrindo que parece que não tem muitos escritores que nasceram justamente naqueles meses. Que coisa mais complicada, eu procurei muito. Eu devo ter passado pela casa de quase 100 escritores. Todo escritor que eu achava, ué, parece a mesma idade do que eu, né? Vou dar uma olhada. Não. Batia na trave. Um ano a mais, um ano a menos, três anos a mais pra cá, três anos a menos pra lá. E ficava nisso. Às vezes eu errava feio. Peguei muito escritor que estava na casa dos seus 30 aninhos. E nada de chegar perto dos meus 50 e bolinha. Pois é, complicado. Mas, depois de muitos e muitos esforços, eu acabei chegando num nome. E num nome complicado. Tá aqui na minha cola. Que também vai aparecer na imagem ao lado. O autor se chama Karl Over Karl Nossgaard. Ou algo bem parecido com isso. Pois é. Agora me esqueci qual a nacionalidade dele. Caramba. O orueguês? Nossa. Nem me lembrei de prestar atenção nisso e decorar. Mas a obra que está aqui do lado é A Morte do Pai. Na verdade, é uma série de livros com cunho autobiográfico. E, pois então, essa é a primeira parte. Que se chama, o conjunto, o ciclo narrativo, chama-se Minha Luta. Lembra que eu comentei agora há pouco a respeito de um certo homem de bigodinho que tinha um livro famoso? É exatamente esse. Minha Luta. É. E teve até uma polêmica, né? Quando o Karl Nossgaard começou a publicar essa sequência de livros, né? Todo mundo achou. Pô, você tá usando o mesmo nome da obra do cidadão lá, né? Não pega bem, né? Tal e coisa. Enfim, polêmica a parte. Mas, foi o único autor que eu consegui achar que nasceu em 1968. Espero que muita gente que esteja respondendo esse desafio do Yuri tenha tido mais sorte do que eu. Porque, simplesmente, eu tava ficando desesperado. Mas eu tentei. Não foi aquele tipo de quesito que você tem um certo problema minha para dar uma resposta e você já desiste na hora, né? Faz corpo mole. Não, esse eu quis realmente achar porque eu fiquei curioso. É, quem foi que nasceu em 1968? Qual escritor que tem uma certa importância? Pra falar a verdade, né? O Nossgaard, ele não é muito conhecido. É, razoavelmente. Aliás, em português você só encontra exatamente esses livros. São seis, acho que eu não disse, né? São seis que fazem esse ciclo do Minha Luta. E fica por aí. Os outros livros dele que são mais fininhos não foram traduzidos para a nossa língua. O que também aumenta a sacanagem. De qualquer forma, ah, e esses livros aqui, dessa série, são tijolos. Não sei se eu vou acabar lendo, mas tudo bem. Promessa de compra, promessa de leitura, não sei se eu vou cumprir até o final do ano. Mas que depois de muito esforço, eu achei um cidadão que nasceu no ano que eu também nasci. Eu consegui, né? Não sei se se adianta de muita coisa pra falar a verdade. E vamos agora para o quesito número 10. Um livro sobre guerra. E no caso, de novo, mais um quesito onde eu gastei cartuchos nos anos anteriores. Pois é, já li muito a história sobre esse tema e acabei quase ficando sem opção. E naquelas, né? Sempre lembrando, eu não estava querendo comprar muitos livros esse ano. Mas, cavucano, cavucano, cavucano. E naquelas também, de ficar comprando boas oportunidades, boas promoções. Um livro ficou paradinho lá durante muito tempo e agora achou o seu destino. Que é este daqui, ó. Um livro de uma israelense. Olha só, O Povo Eterno Não Tem Medo. Escrito por Shani Paoen Jiu Yu. Ou algo bem parecido com isso. Sim, uma temática de guerra. E no direto ao assunto. Aiel, Aishave e Leia são meninas que cresceram juntas num vilarejo israelense perto da fronteira do Líbano. Desde cedo, elas convivem com a tensão da guerra, com as precariedades da vida no deserto e os eternos problemas de adolescência. Como futuro, sabe apenas que irão amadurecer dentro do serviço militar. Assim como milhares de outros jovens. Pois é, é uma questão que sempre acontece no exército israelense. Todo mundo tem que se alistar. Não tem dispensa. Não importa que você nem ande. Você vai servir ao exército. Ponto pacífico. Quer dizer, pacífico, né? Palavrinha curiosa que eu achei pra colocar aqui, né? Sim, contexto de guerra, então, aqui está presente. Na verdade, todo o clima dessa história, tem mais texto ali que eu não li. Na verdade, ele já deixa bem claro pra gente que elas estão nesse esquema de passar pela maturidade, se transformarem em mulheres adultas e aquele clima latente de guerra o tempo todo, que é pior ainda do que a guerra em si. Quando ela já está deflagrada, você já tem um destino certo. Você fica vivo ou você fica morto. Na guerra aqui, naquele esquema de Guerra Fria, né? Você não sabe quando que vai ser o momento de estar vivo ou de estar morto. É bem pior, com certeza. Então, toda essa história aqui, bem mesclada também com questões femininas, faz um amálgama também interessante. Eu acho que eu vou curtir bastante essa publicação. Deixa eu tirar o plástico aqui e ver se é um texto longo. Acho que não, né? Quer dizer, acho que sim, porque esse livro aqui tem cara daqueles que têm letras pequenas. Eu me acostumava com isso já, viu? Está aqui, ó, 275 páginas e sim, letras pequenas. Mais um livro para sofrer, por sua longa extensão, obviamente, né? Não pela história em si. Mas eu estou curioso. Xany, olha só, temos o rosto dela aqui. Acho que não vai dar para vocês verem, mas... Ela teve uma certa polêmica também com essa publicação, porque foi considerado antissionista, semita, antissemita? Esqueci o termo certo, mas o pessoal não gostou lá, não. É, parece que ela quis colocar os dois lados da moeda, o que eu acho bastante interessante, e parece que algumas pessoas ficaram assim, hum, não gostei. Mas, enfim, é um bom livro de guerra, com certeza, e eu vou curtir ele aqui nesse ano. E falando em polêmica, né, que eu acabei de dizer, que o livro talvez não foi bem aceito, né, quando foi publicado, quesito número 11. Um autor muito pobre. Pô, Yuri, de novo! Um autor muito pobre. Não basta ser pobre, tem que ser muito pobre. Mas, peraí, o que importa quanto dinheiro tem no bolso um autor? De um livro? Aliás, de qualquer coisa. Importa se a pessoa é pobre? Importa se ela é rica? Importa se ela tem um avião ou uma ilha? Ou só tem uma mamita pra comer? Assim, ao dia? Não pode ir pro restaurante? Talvez a pessoa nem viva numa casa, mora debaixo de uma ponte, mas publica com uma coisa, um autor marginal? É isso que você quer, né? Achar a pessoa, um autor, por quanto ela tem dinheiro no bolso? Assim fica difícil fazer escolhas de livros nesses termos, né, porque não importa o quanto a pessoa tem de dinheiro. É, detalhe importante, mas, peraí, se a pessoa fica famosa, ela começa a ter dinheiro no bolso, ela deixa de ser pobre, deixa de ser muito pobre, e muda, ah, então, a literatura que ela havia escrito antes, ela muda de status? Ela muda de importância pra sociedade? Não, a gente não pode avaliar um livro ou ir atrás de um livro por causa da pessoa em si. Não importa o autor das histórias, não importa se a pessoa tem dinheiro, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é vesga, a cor do cabelo dela, a religião que ela tem, o peso que ela possui, quantos dentes ela tem na boca, isso não importa, importa a qualidade literária da pessoa. Isso que faz a gente ir atrás de uma publicação. Portanto, de novo, mais um quesito que eu não vou responder. Quesito número 12. Um livro velho e arrebentado. Pois é, todo mundo tem um livrinho meio gasto na sua estante, né? Aliás, eu tenho outros aqui que realmente sofreram bastante, tivemos uma reforma por aqui e muitos livros que eu tinha, eu deixei encaixotado no lugar, a estante se perdeu na reforma e, coitados, todos ficaram em mau estado. Mas eu acabei destacando aqui pro vídeo um livro que na verdade não era meu, eu comprei num sebo e ele já veio gasto. E não tá tão ruim assim, tá aceitável. Mas eu me refiro a Raízes Negras de Alex Haley. Sim, o famoso livro que deu vazão, adaptação para aquela série na televisão chamada Raízes. Sim, um grande filme, uma grande série de TV que recentemente teve uma nova versão. a versão original foi lá dos anos 70. A história de Kunta Kinté que eu, quando vi, quando eu era moleque ainda, eu adorei. Eu gosto muito deste livro. Gostou da adaptação, né? Porque o livro em si eu não li. Vou ler agora. Gosto muito dessa história. É uma saga, na verdade, deste escravo africano. A gente acompanha, inclusive, os seus descendentes. Não fica apenas na história dele. Até algo que às vezes é estranho de estar gostando de um personagem. De repente, a gente vê que ele até morre no meio do caminho da história. Porque o que importa depois é o filho, o neto, o bisneto e por aí vai. É uma história de saga familiar. Uma bela de uma história. Raízes negras, com certeza. Vocês sabem a polêmica deste livro, né? O autor, o Huxley, Na verdade, ele plagiou. Outro cidadão. Sacanagem. Mas isso não tira o mérito da história em si. Agora, os problemas do livro. Olha, ele está muito mofado. Ele não está capengando, não. Ele não está caindo aos pedaços, literalmente, como pede o texto do que cita, né? Mas está interessante. Só que, livro velho, embolorado, eu vou ser obrigado. Estou segurando ali demais. Vou ser obrigado a ler com luvas porque eu fico com alergia de livro que tem bolor rapidinho. Dá 20 minutos e você já começa a ficar com a mão um pouco áspera. Ela já está áspera aqui. É uma coisa meio chata. Vai fazer o quê, né? E já vamos entrando na sequência final aqui de quesitos. O de número 13 agora. Um livro indicado por um escritor. O que parece algo difícil, né? Afinal de contas, você tem que achar talvez um artigo de um escritor dizendo, olha, recomendo tal publicação. Mas eu tenho até um motivo de facilitar as coisas. Motivo facilitador, é o que eu queria dizer, né? Vocês conhecem a caixa mistério da tag Experiências Literárias? No caso, a tag Curadoria? Que eu chamo de caixinha azul por motivos óbvios. Pois é, ele tem um sistema de curadoria. Ou seja, a empresa convida todo mês um novo escritor para dar uma dica literária. É simples assim. E no caso, numa das caixas do ano passado, aliás, a dica para vocês, né? Deixo aqui em cima o link para você conferir o vídeo onde eu faço o desempacotamento justamente da caixa onde veio esse livro que eu vou mostrar. Então, agora para vocês. Quem fez a indicação foi a escritora Luisa Geisler que, por acaso, também é a tradutora aqui desta publicação que se chama Minha Vida de Rata. Pois é, da Joyce Carol Oates. Sim, uma escritora bem conhecida. Muita coisa que ela publicou. E a Geisler... Opa! Estava cair no marcador de página. Fez a tradução aqui desta publicação, fez a indicação e naquele esquema também. Quem faz a assinatura de uma caixa mistério, ou seja, você compra a caixa sem saber qual livro que você vai receber naquelas. O que vinha dentro você vai acabar lendo de qualquer forma. Não importa se é uma boa publicação ou não. No caso aqui, então... Aliás, até o quesito meio que propõe isso. Se uma pessoa faz uma indicação para você e, claro, você a aceita, você vai ler aquilo. Você não vai torcer o nariz depois que você pediu, né? Dá uma dica de um livro aí. Aí você vai fazer uma certa triagem? Acho que não, né? De qualquer forma, então, esse livro aqui dessa escritora Joyce Carol Waits que eu nunca ouvi falar. Confesso, ela fez muitas publicações, mas agora que eu conheci através da Luisa Geisley, que, aliás, é uma autora que eu vi presencialmente, numa palestra que ela deu na Pienal do Livro de São Paulo aqui em 2018. É uma figura muito engraçada ela. Com certeza. Acabei não lendo o livro dela ainda. Já prometi ler, mas acabei não lendo. Mas, de qualquer forma, a figura engraçada dela e os cachorros estão latindo freneticamente ali. Mas eu não vou parar esse vídeo porque está quase na hora de ser lançado. Enfim, voltando ao assunto, esse livro aqui eu quero ler com certeza por causa da discação dela. Eu gostei, uma pessoa super simpática, a Luisa Geisley. E essa escritora americana aqui também merece ser conhecida também. Penúltimo quesito, décimo quarto, que até é super simples. Um livro de sociologia. Bem simples. Existem vários. É só escolher. Depende, claro, do freguês. Eu escolhi esse daqui. Vou mostrar a imagem. Não tenho. Vou ter que comprar. A seguir. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Escrito por Max Wahlberg. Que é um classicão, claro, da sociologia. Quem já teve aula de sociologia sabe muito bem de quem se trata. Apenas um definidor de sociologia, basicamente. Um cara que produziu bastante. morreu jovem, mas escreveu muita coisa. E esse livro aí dele é bem emblemático. Um dos mais conhecidos dele, com certeza. Sempre quis ler. Tenho agora então a oportunidade. Mesmo que seja às vezes um assunto um pouco maçante. Mas esse livro aqui tem uma construção, né? Acho que ele se baseou numa certa teoria. Quis provar. Não sei. Vou descobrir ao ler esta publicação. Com certeza. Bom, e para fechar todo esse desafio eu tenho o décimo quinto quesito que é obrigatório. Não é temático. Yuri apenas coloca o livro que deve ser lito. Sempre um belo de um catatau. No caso, aqui em 2021 será de um autor brasileiro. Eu não me recordo que se nos anos anteriores foi geralmente ele pega algo de fora, né? Mas enfim, temos Jorge Amado com Tocaia Grande que eu também não tenho. Tenho que comprar. Pois bem. Pois é. mais um título do Jorge Amado outro que foi bastante adaptado também para a TV virou novela se eu não me engano, né? Na rede TV ou foi na manchete nossa, agora não é mais. Enfim, não importa. Virou também outra adaptação televisiva como foi muitas e muitas obras do Jorge Amado. Praticamente tudo que ele escreveu virou produto na televisão. E claro, sempre vale lembrar, né? O autor que mais vendeu livros antes de aparecer Paulo Coelho, né? Nozinho, né? Enfim, o que importa é que ele escreveu muita coisa boa Tocaia Grande também é outro produto que a gente também tem que conhecer suas grandes figuras seus personagens Jorge Amado não precisa nem explicar, né? Porque todo mundo teve contato com alguma obra dele claro, não lendo mas vendo adaptações. Enfim, um autor para lá de consagrado que quanto mais você lê melhor. Bom, e aqui está o apanhado geral de alguns livros que eu já possuo outros vou ter que comprar nos próximos meses do Desafio Livrado edição 2021 mais uma sucessão de mini quesitos interessantes dois deles questionáveis que eu pulei vocês perceberam pelo vídeo mas desses aqui eu realmente curti procurar principalmente aquele onde eu devia procurar um autor do mesmo ano que eu nasci bom, foi complicado mas é sempre divertido isso que eu gosto do Desafio livrada a todo novo ano sempre questões interessantes e claro vale o esforço de comprar algum produto que cabra exatamente na proposta gostei também do que veio aqui neste ano agora claro temos um monte de livros para ler aqui ao longo dos próximos 12 meses temos aqui 13 mais 24 dos dois vídeos anteriores um conjunto bastante extenso e vamos ver se eu vou conseguir fazer todas essas leituras até dezembro próximo será que eu vou conseguir? não sei vou prometer que vou ler tudo? claro que não porque eu não sou bobo e sempre vale o que eu gosto de dizer esse tipo de vídeo aqui necessariamente não é porque eu quero me esnobar falar que eu leio bastante não a proposta desses vídeos é dar dicas literárias para vocês espero que vocês gostem de alguma dessas publicações que eu coloquei por aqui e tenham se divertido com esse vídeo porque a partir da semana que vem começam as leituras as resenhas e muito mais coisas também o projeto contos do meio dia aqui no domingo eu vou lançar um vídeo avisando quais são os primeiros três livros coletâneas de pequenas histórias que estarão participando do começo do projeto aqui em 2021 enquanto esse próximo vídeo não chega eu deixo aqui do lado dicas de outras coisitas que já apareceram aqui nesse começo de ano de 2021 que espero seja um grande ano para nós e tchau